Vamos trocar a pilha, a bateria do controle da lâmpada, do bluetooth. Apertar para o lado e sacar. Apertar esse pininho aqui para o lado para ela sair, a bateria sai. Ok? Vou deixar o site, o link para a compra dessa lâmpada. Obrigado. Vamos trocar a pilha, a bateria do controle da lâmpada, do bluetooth. Vamos trocar a pilha, a bateria do controle da lâmpada.